Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia E como eu vim aqui Passar Muito tempo sem gravar vídeo Hoje eu vou gravar mais um E esse vídeo vai ser Efeito Ju Aplicativo Viva Vídeos Gente, eu mudei o cenário Que ficou melhor Cinderela E vamos lá Oi gente, ó meu nariz Ó meu olho Estou duas Ó, vou sair Duas de cabeça Com dois dedos Beleza Cadê eu? Minha cabeça Fazer a máscara Para aparecer E agora vamos ver o outro O que importa é ser feliz Gente, eu tô minha cabecinha Vai vir o novo E aí E aí Oi Oi O que é isso? Esse aqui é o outro E esse aqui eu gostei Viu gente? Não é? Tudo bem? Oi Valeu Júlia 4, Júlias 4 1, 2, 3, 4 Oi Esse aqui é o último, viu? Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Deixe um like Um tapão no gostei nesse vídeo E aproveite E se inscreva aqui no meu canal Para receber os meus novos vídeos Tchau Gente, agora vai